Murilo surge como uma excelente notícia no Corinthians, recebendo elogios até de Luxemburgo, que disse que ele é um jogador de qualidade. O jovem zagueiro de 20 anos tem se destacado e garantindo a titularidade nos últimos dois jogos e conquistando a admiração da fiel torcida. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! O Anderley Luxemburgo, técnico do time, não ficou de fora e expressou seu apreço pelo futebol do jogador. Murilo sempre se destacou por sua presença física, vencendo duelos em campo. Além disso, como zagueiro canhoto, ele contribui com excelentes passos longos, sendo uma peça-chave na construção ofensiva a partir da defesa no início deste ano. Murilo foi promovido ao time profissional após atingir a idade limite da categoria sub-20. Embora não tenha recebido oportunidades com Fernando Lázaro, ele foi paciente e aguardou o momento certo para mostrar todo o seu potencial. Apesar de ser um novato no timão, Murilo tem mostrado personalidade ao conversar com os repórteres na área mista após os dois últimos jogos do timão. Depois da derrota para o Del Valle, o jovem comentou sobre um momento turbulento que o Corinthians vem enfrentando dentro de campo. A tendência é que ele seja titular no próximo confronto contra o Fortaleza, na segunda-feira. As equipes se enfrentarão na Neoquímica Arena às 20h, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, Fiel, na sua opinião, você acha que o Murilo deve ser titular na zaga do Corinthians? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians! Fiquem com Deus e vai, Corinthians! Fiquem com Deus e vai, Corinthians!